Quando eu piso nessa quadra, seu time me vai acertar Uma cesta de três pontos que até chego a duvidar Se é mesmo possível, existe alguém que nunca erra Eu existo, seguindo de sorte, hoje é o meu Então se prepara, é tão inútil, chega a ser engraçado A cesta de ter tão perfeita se acertar o ar É tão ridículo, você tenta parar o meu arremesso Não é arrogância, eu vou contar desde o começo Existe time tão forte, a geração da escola de teco E eu sempre tive sorte, a meu lado em cada arremesso Como podem errar tanto, eu realmente não posso entender vocês Pra que marcar de dois, eu posso marcar a de três Geração se separou, sabemos que vem a pós Agora saberemos quem é o mais forte de nós Eu não tenho que reconhecer, você é muito forte sim Mas eu sou muito mais forte Não consegue mais pular, o amor vai parar O meu arremesso de três Eu só consigo sentir pena de vocês Eu não acredito que eu perdi pela primeira vez Nunca vou, vou errar Porque o meu arremesso é perfeito Perfeito, perfeito A cesta de três, uou, assustou vocês Acabou com o tempo Lançamento, perfeito Cagou-me, parece que você não entendeu O que é que vai cair aqui? Você não entendeu ainda, né? Você não entendeu ainda, né? Não vou errar Como é possível eu errar? Parece que eu não consegui vencer A derrota é muito frustrante sim Contra você Como eu queria, como eu queria ganhar Desculpa, mas agora não vou conseguir te consolar É normal você perder Toda geração perdeu Eu confio na sorte, mas a minha sorte sou eu Nunca vou, vou errar Porque o meu arremesso é perfeito Perfeito, perfeito A cesta de três, uou, assustou vocês Acabou com o tempo Lançamento, perfeito Por que o meu arremesso é perfeito Perfeito, perfeito